Música Bendita que gloriosa luz A minha alma vem encher Mais intensa e bela que a do sol Venho em mim, Jesus, viver Luz bendita, luz gloriosa Concedida lá dos altos céus Sou bendigosa esta luz Nesta luz que vem de luz Sempre canta alegre seu louvor Quem possui a luz dos céus Glória, salva, glória e celeste paz Com precioso só de Deus Luz bendita, luz gloriosa Concedida lá dos altos céus Sou crente e vaza esta luz Esta luz que vem de Deus Vida nova em santa retidão Vem os crentes em Jesus Quinte e venda, glória e celeste paz Quinte e venda, glória e celeste paz Bendita, glória e celeste paz Bendita e venda, glória e celeste paz Bendita e venda, glória e celeste paz A te verão, glória e celeste paz Bendita e venda, glória e celeste paz Bendita e venda, glória e celeste paz Somente e venda, glória e celeste paz A te verão, glória e celeste paz Bendita e venda, glória e celeste paz Bendita, glória e celeste paz